Olá gente, como vocês estão? Tudo bem? Então nós vamos começar aqui, posso chamar de detergente, desengordurante, limpeza pesada, multiuso, tá? Nós vamos fazer com aquele sabonete de esfoliação com coco e algodão, só que eu vou usar só a metade, vou ralar só a metade dele, tá? Ó, tá aqui. E vou fazer com aquele sabão meu que eu fiz, que eu não cortei na hora certa, que fiz sabão em pó. Então tá aqui, ó, eu vou colocar 200. Como a minha barrinha aqui, vocês vão ver, passou, então vou ralar até 200. Vou ralando, vou ralando, porque tudo pedregulho assim, ó, tudo grandão, graças a Deus, ficou tudo grande assim. Ótimo pra eu poder fazer meu sabão em pó. Aí, então, eu vou ralar e vou colocar no fogo pra derreter com 500ml de água, tá bom? E depois eu vou acrescentar mais 500ml de água pra que possa ficar melhor. Conforme o andamento da receita, eu vou falando todo o restante, tá bom assim? Eu vou ralar e vou mostrar a vocês que eu ralei, tá bom? Ó, vou começar já ralar o sabonete pra que vocês vejam. Esse eu pretendo botar uma essenciazinha de coco, qualquer coisinha assim, tem corante, já saí cedo pra procurar, porque essa essência de coco tava difícil pra chegar e a moça me prometeu que ia trazer hoje pra mim. Eu fui buscar cedo, então. Tem muita receita que tá pedindo a essência de coco. Então, ela falou que tá demorando a entregar, já foi feita reclamações, tá? Então, quando eu terminar de ralar, aqui eu vou ralar só a metade e aqui eu vou deixar uma parte e vou mostrar a vocês, tá bom? Bom, gente, já ralei aqui, ó. Ficou metade, tá bom? E aqui ficaram 40 gramas, correto? Vocês estão conseguindo enxergar? Ó, 40 gramas. Certíssimo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Tá? Vou colocar pra derreter, como eu falei pra vocês, em 500ml de água, depois vou continuar mexendo com mais 500ml de água fervendo. Só que eu não vou derreter aqui nessa bacia, não. Vou colocar lá no fogo mesmo pra não demorar muito. Gente, já derreti. Ó, porque aqui ainda os... Como o sabonete é esfoliante, então esses pintinhos, esses pontinhos pretas, tá? É que são as sementezinhas que ficam pra esfoliação. Agora eu vou acrescentar uns 500ml de água fervida, que tá aqui. Vou colocar dentro da panela pra poder lavar, pro dia a gente aproveitar tudo. Vou dar uma mexidinha aqui, rapidinho. Sempre que eu for colocando água agora, eu vou jogando na panela pra poder ir aproveitando e sempre fica grudadinho. Vou modificar. Agora eu vou mexer com mais pra plazinha, pra ficar melhor. Ó. 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 Eu agora, gente, vou fazer um... pra dar um choquezinho térmico aqui. Tá? Tá muito quente. Eu vou colocar um litro de água. Sendo que dentro desse um litro de água fria, eu vou colocar... Tô pensando em colocar aqui, ó... Não, eu não vou colocar o dele... O coisa de limão, não. Eu ia colocar aqui um... Um corante logo. Mas eu vou deixar pra colocar no... Eu vou colocar só água fria mesmo. Tá? Então eu vou dar aqui, eu vou fazer uma... Um choque térmico. Vou pegar a água. Já estou voltando. Olha a água. Um litro... De água em temperatura ambiente. Teve um senhor que me pediu no WhatsApp pra fazer um detergente pra ele. Não esqueci não, tá, meu querido? É que eu tô fazendo outras receitas e vou... Vou te enviar. Não vou nem fazer no canal. Vou te enviar diretamente. Porque ele disse que é pra uso próprio. Porque aqui, se fosse o caso, já... Já seria um detergente, né? Mas eu como eu não sei se o senhor tem a barrinha em casa, já pronta. Tá? Então... Eu vou primeiro fazer essa perguntinha assim, ó. Que eu esqueci de fazer quando a gente tava conversando. Então aqui agora, gente, eu vou acrescentar três colheres de bicarbonato de sódio, tá? Tá aqui, ó. Três colheres rasas eu vou usar. Tá certo? Meu bicarbonato vem assim. Estarei colocando agora. Quem quiser, pode colocar de chá. Eu coloco raso assim, rasinho. Uma. Duas. Três. Ó, já deu uma engraçadinha. Meu, eu quero fazer na cor de coco eu tenho aqui o corante, corante eles chamam de água. Eu tenho o corante xadrez branco. Ó, gente. Tá bem cremosinho. Vou colocar logo em seguida uma água oxigenada de trinta. Se você não tiver de trinta você pode colocar de quarenta, tá? Eu tenho a de quarenta mas preferi colocar de trinta. Deu pra entender? Ah, a de quarenta é muito forte. Não, não é forte não, gente. Pra limpeza pesada não é forte não porque a gente usa outros ingredientes daqui. E a soda é muito mais a gente deixa descansar como o sabão aqui já descansou e tudo. e se fosse tão forte assim as meninas não passavam na pele, né? Elas colocam aí a minha filha mesmo é uma. Não sei pra quê. Acho que ela ela pega de vinte e deixa ali a espuma subir sei lá o que ela faz. Já vamos nós. Aí passa na pele pra ficar douradinha. Gente, quando fazia isso antigamente ficava agora com queimadina na pele agora olha, gente que coisa gostosa como engrossou aqui você vai colocar a água vou colocar agora mais dois litros de água tá? fria ou seja em temperatura ambiente e vamos mexer vou colocar o corante e nós vamos deixar descansar um pouquinho pra ver como é que vai ficar tá? Vou lá pegar as águas Pois, gente vocês devem ter estranhado porque eu falei que vou buscar as águas gente, me perdoe eu vou buscar os dois litros da água, tá? Botei na panelinha como eu disse que eu ia lavar a panela, né? Água fria em temperatura ambiente então aqui no total já foram quatro litros preste atenção nisso, gente já viu o que vai dar, né? já viu o que vai dar vai dar muito mais do que pedimos imaginamos e pensamos assim como diz o senhor, né? o senhor é quem nos dá assim muito mais do que pedimos imaginamos ou pensamos pedimos pouco ele nos dá muito está uma beleza aqui agora nós podemos acrescentar a essência tá? vou colocar duas tampinhas da essência de coco porque o meu sabão em barra foi feito com sabão com detergente de coco ó nós vamos colocar água e vamos esperar vamos colocar a essência vamos colocar água vamos esperar pra ver como é que ele vai se comportar gente a minha essência de coco tá aqui eu vou estar colocando algumas gotinhas porém a fragrância não quer dizer que eu vá colocar deixando a cor branca como é isso Andréia? eu tô com vontade de fazer verde você pode colocar a essência verde branca gig e não não Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra ver como é que está lá no fundo, gente. Então eu já expliquei a vocês que durante três dias essa consistência, ela pode se modificar. Tanto pode aumentar, como pode permanecer. Então você pode até acrescentar um pouquinho mais de água aqui. Mas vamos esperar, tá? Antes da gente acrescentar. Pra você poder ver como é que vai ficar. Porque eu fiz e ficou igual um gel. Verde. Ficou igual um gel. Aqui nós já estamos usando o outro. Outra cor. Outro sabonete. Como me foi pedido. Pessoal, agora ela está com uma linha de coco. Daqui a pouco eu vou ter que arrumar sabão verde. Porque eles vão cismar que o sabão verde é de limão, é de limão, é de limão. Vai ver que a polícia até que está faltando no mercado, gente. Estou de brincadeira, não. Eu falo, os outros aqui estão rindo. Mas é verdade. Vai ver que a polícia está faltando. Porque é tanta receita de coco, 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 coco. Tanta essência de coco. Pensa o que? Não é só a gente que faz, não. O Brasil é grande. Tá? Então aqui, gente. Isso aqui. Se quiser botar. Pra lavar a louça. Pode colocar. Se quiser, pra botar. Pra fazer a limpeza pesada. Como isso, Andréia? Eu vou pegar ali só ali. Mais uma vez. Não vou passar com... Com pano, não. Vou pegar a parte bem suja. E vou colocar assim mesmo como está. Pra gente ver como vai limpar. Tá certo? Enquanto está descansando aqui. Eu vou tirar aqui, ó. Um pouquinho. E vou pegar ali uma parte do piso. Que está bem suja. Que o gatinho fez sujeira ali agora. E vou dar umas fregadinhas pra mostrar a vocês. Bem no meio do vídeo mesmo. Tá certo? Então eu vou lá. Bom, gente. Estamos aqui na minha pia. Vocês não voltaram. Sobrou aqui ainda um pouquinho, tá? Eu vou colocar. Olha. Na mesma hora. Vocês estão escutando barulhinha que eu estou fritando aqui um negócio do meu filho que vai chegar do trabalho. Pra almoçar. Olha quanta espuma. Vou botar a dar uma olhadinha pela pia. Dá um brilho. Olha lá. O brilho que dá, ó. E eu estou esfregando com essa parte aqui, tá, gente? Só pra vocês verem. Eu sei que a gente erra. Tem receita que a gente erra. Mas tem receita que a gente acerta, né? Eu vou falar assim. Igual eu ouvi hoje. Eu estava no dentista. E eu ouvi. Ah, vocês podem mandar e-mails. Vocês podem entrar no WhatsApp. Vocês podem deixar mensagens. Podem deixar críticas, mas vê se deixem críticas mais amenas, mais tranquilas, tá? Mas eu perdi a palavra que o repórter falou, tá? Mas tá aqui, gente, ó. Louça, lavada, limpa, tá? O alumínio clarinho, ó. Ainda com o restante que sobrou, viu? Ele vai ficar nessa corzinha aqui. A espuma desceu, tá? Aí a gente vai poder colorir. Então, ali precisa poder lavar o chão, lavar a louça, tá? Vai virar um desenvendorante. Ah, André, eu não achei que está desenvendorado. Pera aí. A gente vai tirar o restante. Ah, ficou muito esquisito. Vamos tirar a prova, ó. Coloquei de novo, hein, gente? E a gente não deixou. Esse ali é o que eu não deixei de deixar, tá? O outro lá descansando, quietinho. Então, aqui vocês veem o brilho que ficou ali, ó, no alumínio da pia, tá? Com essas gotículas aqui, ó, a gente pode secar. Tem aqui o perfeitezinho, o paninho, ó. A gente pode secar a pia aqui pra vocês verem como é que dá brilho. E seca. E mostra que o brilho dá sim, tá? Pode pegar um pano seco e vir. Porque está com brilho. Tá bom, gente? Ó, vou tirar. Eu tirei da espuma. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem. Ó, olha isso. Não tem o que falar, né? Resposta dada. Só vamos esperar descansar ali um pouquinho. A espuma vai descer. Eu acho que vai servir até pra esse senhor que sim me pediu. Então, vamos passar ela lá pro outro. Bom, gente. O nosso multi-uso. Ou desengordurante. Detergente. Lembra que eu fiz o testinho? Um testezinho. Lavei ali a área onde o gatinho tinha sujado. Lavei pratos ali na pia pra vocês. Se vocês ainda não viram, certamente vão ver após o vídeo, tá? Então, se a gente deixar ele descansar, como eu já te falei, ele tem que ficar... Esperar, pelo menos, no mínimo de dois a três dias pra gente ver como é que fica. Geralmente, gente, quando faz, ele fica uma boa espessura no ponto. Aí, depois as pessoas vão e escrevem, Andréia, meu engrossou demais, não sai nem da garrafa. Então, Andréia, e eu sempre tô falando, gente, se engrossar um pouquinho mais, acrescentem um pouco mais de água. Ou observem antes. Então, agora eu tô esperando um pouco mais de tempo pra poder tá engarrafando. Eu fiz o teste pra vocês. Vocês certamente vão ver depois do vídeo, tá? Assistam o vídeo, se possível, até o final. Ou eu vou colocar antes, pra que vocês possam assistir. Eu não quero colocar o corante, tá? Porém, eu aconselho vocês, se tiverem que usar corante, usem esse corante aqui, gente. Corante em gel da Arcollo, tá? Então, o que que eu fiz? Com aquele restante que sobrou, que eu lavei a louça e tudo, vocês estão lembrados? Ó, o que que eu fiz? Eu acrescentei, ele é verde mar. E ó, gente, ficou igual uma geleia. Aumentou até a textura dele, ó. Ficou uma geleia mesmo. Se eu deixasse ali parada, é porque eu mexi agora. Já tinha endurecido. Ou seja, eu poderia até colocar um pouquinho mais de água aqui. Poderia não. Pode colocar, com certeza, um pouquinho. Vai colocando, se possível, 50ml de água, se você quiser aumentar, tá? Um nosso aqui, eu já dei uma sacudida nele. Tá numa ótima espessura. Está cintilante, tá? Vocês estão vendo o pedacinho aí? Porque o meu sabonete custou derreter pra caramba. E ainda assim, ficou aqui agora. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que tá. Se é que podemos falar, assim, a densidade, cremosidade, se ele tá líquido. Ó, cintilante. Vai engrossar ainda mais. Não sei se vocês estão conseguindo ver como eu estou vendo. Não está. E de manhã, estava mais líquido ainda. Agora, são exatamente três e meia da madrugada. Nós fizemos ele três, então, já tem doze horas, né? Como eu falei aqui, em doze horas, eu veria. Eu estou aqui acordada, vendo o resultado. Ele está cintilante. Então, a gente pode colocar dentro de um recipiente, né? Que a gente tenha aproveitado, que ele reaproveitar. Ó, você pode deixar ele nessa cor. Eu vou mostrar aqui a vocês, tá bom? Esse aqui é o nosso... Multiluso, tá? Aquele que limpou a nossa louça muito bem. Lembra? Não é essa marca aqui, não. Esse aqui, ó, é só um lacre que a gente arranca assim, sabe? Você pode colocar até o seu com o seu rostinho, igual eu tenho o meu. Eu tenho, assim, um lacrezinho também que eu coloco nas minhas mercadorias. Então, aqui, ó. Vocês podem ver que ele está cintilante. Eu vou jogar ele aqui, ó. Aí, agora, eu vou mostrar a vocês aqui o que eu falei sobre o corante. Mas, gente, olha. É bem uma gotinha mesmo. Vou pegar aqui a colherzinha. Uma colher dessa, assim. Vou pegar só a pontinha, gente. Olha isso aqui, ó. Bem isso aqui, que eu botei ali dentro. Olha a quantidade que a gente usa. Bem pouca mesmo. E eu vou fazer de novo, só que aqui dentro, tá? E dentro da garrafa não vai dar. Olha que cor deliciosa. Aí, vocês podem usar. Aqui embaixo ainda tem, ó. Vocês viram que eu peguei só a pontinha que fica. Eu falei pra vocês usarem dele agora. E ele não separa nada. Ao contrário, parece que ele faz engloçar ainda mais o que a gente está fazendo. Olha que cor linda que ficou. Então, pra quem vende, é uma ótima receita. Porque a base dele é sabão em barra feito em casa. O meu foi feito somente com sabão de coco, óleo e só da cáustica. Foi aquele que eu fiz que ficou bem endurecido e passou da hora. Certo? Coloquei a água oxigenada. Estão lembrados? Três colheres de bicarbonato. A água oxigenada aqui, você pode colocar de 40 ou de 30. Então, aqui no total ficaram 4 litros. Então, nós temos de três cores, ó. Três. É, porque aqui ficou bem mais azul, tá vendo? Olha como é que é. Azul, verde e tudo aqui eu fiz com esse corante aqui, verde mar. E olha, eu não usei nem o que está dentro. E é dessa marca aqui. Pra quem vai vender, eu aconselho essa dica aqui, tá certo? Então, gente. O nosso multi-uso está terminado. Fiquem aguardando. Deixem um espaço assim como eu estou deixando. Tá? Ah, Andréia. Me dá uma opção de venda, de valor. Gente, você não consegue comprar um multi-uso assim no mercado menos que R$2,99. Entendeu? Vem 500 ml. Aí você pode colocar a partir de R$2,50 a R$2,99. Então, você que escolhe. Tá certo? Então, eu já estou falando o preço agora porque as pessoas me perguntam. Ficou ótimo. Tá bom? E eu queria dar meus agradecimentos à minha amiga Silmara. Tá? A minha amiga Rosângela. Tem a Margarete. Tem a Vânia. Né, Vânia? A gente se conheceu agora há pouco tempo. E também queria aproveitar pra deixar parabéns pra você que vai fazer aniversário hoje, né? Que Deus possa derramar bênçãos sobre a sua vida, tá? E queria agradecer as pessoas que têm entrado no meu canal. Têm me abençoado. Têm deixado críticas construtivas e não construtivas. Pessoas que têm se inscrito no canal, tá? Muito obrigada por tudo mesmo, por todo carinho, por toda dedicação. Um beijo enorme, tá? Tchau.